Hoje eu quero conversar com você sobre uma dica bem importante de segurança, que é a possibilidade de você rastrear o seu iPhone, ele estando desligado ou então sem sinal nenhum de Wi-Fi, 3G, sem chip, nada do tipo. Isso vai te ajudar você a recuperar o seu iPhone em um caso de uma perda, de um furto ou então de um roubo. Então preste muita atenção nos próximos minutos e depois que você aprender, aproveite para compartilhar essa dica também com seus amigos e familiares para que eles saibam como utilizar esse recurso. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? E como é que tudo isso funciona? Qualquer iPhone, como também qualquer iPad ou qualquer computador ou smartphone, que você acessar o site iCloud.com ou então nos aparelhos do iPhone ou então no iPad, você tem um aplicativo Buscar que é dedicado para isso, para localizar os seus dispositivos. E aí, quando você acessa, por exemplo, a parte do iCloud.com, colocar os dados do seu Apple ID, que é aquele e-mail e aquela senha que você utiliza no seu iPhone para comprar e baixar os aplicativos. E quando você entra nessa parte do Buscar, você consegue localizar todos os seus dispositivos que estão com o seu Apple ID. Simples assim. E como é que você garante que tudo isso vai funcionar para que em um momento que você precise localizar por perda, furto ou roubo, você pode até pegar o iPhone de um amigo, abrir o aplicativo Buscar, por exemplo, e você tem a parte de encontrar o iPhone de uma outra pessoa. E aqui você consegue colocar os dados do seu Apple ID para tentar localizar rapidamente o seu aparelho. Só que você não vai deixar isso acontecer. Por quê? Para que tudo isso funcione, você precisa ver se as configurações estão devidamente ativadas para isso. Aí, você vai fazer junto comigo agora o seguinte. Vai abrir os ajustes do seu iPhone e toque em cima do seu nome. E nessa tela você vai ter a opção de Buscar. Quando você tocar aqui, observe que lá em cima você também tem, na minha tela, você vai ver que o Buscar já está ativado. Toque mais uma vez nessa opção e verifique se todas essas opções estão habilitadas. Principalmente essa daqui do Buscar na opção da rede. Por quê? Como é que isso vai funcionar e garante que o iPhone, mesmo desligado e sem conexão de internet, ele seja identificado, localizado através dessa rede do Buscar? O seu aparelho, ele vai se conectar com outros iPhones que vão passar por ali por perto, ou então iPad, ou então Mac. Qualquer produto da Apple que tenha essa possibilidade de receber esse sinal e enviar para os servidores da Apple utilizando essas outras conexões desses outros aparelhos. É assim que essa rede, esse Buscar compartilhado funciona. E antes que você se preocupe, Marília, mas peraí, o dono do outro aparelho vai saber onde meu iPhone está? Não. Isso tudo é restrito e funciona com uma certa privacidade. Que só quem vai saber dessa localização do seu aparelho é você. Viu só como é que o aplicativo Buscar e toda essa rede funciona, que é simples, que não é nada de outro mundo? E é muito importante que você saiba que qualquer modelo de iPhone você consegue rastrear ele estando ligado. Marília, a opção que você falou de desligado? Isso é possível, mas somente nos modelos de iPhone da linha 11, 12, 13 e 14. Para que você consiga rastrear desligado ou então na reserva da bateria, o seu iPhone precisa ser um modelo 11 ou posteriores. E toda essa parte de segurança que eu sei que é muito importante, aqui é apenas uma das diversas dicas que são possíveis e que precisa que você tenha todo um passo a passo. Para quem se tornar um assinante das apostilas do Entendendo iPhone, a gente está fazendo algo bem bacana. A gente tem um manual onde a gente reuniu todas essas dicas em um único lugar, em uma única apostila, que é o Manual de Segurança do iPhone. E qualquer pessoa que resolver assinar agora as apostilas do Entendendo iPhone, você também vai receber na sua casa, de forma impressa, essa apostila, essa edição especial do Manual de Segurança do iPhone. Para que você consiga ver e também colocar em prática todas elas aí no seu aparelho para proteger as suas informações. Por hoje é só e até a próxima.